Oi, crianças! Tudo bem? Eu estava aqui pensando e sabia que nós conseguimos expressar nossos sentimentos através das nossas expressões faciais e até movimentos do corpo? Você deve estar se perguntando, como assim, professora Damênio? Olha só, não vou falar nada. Você vai saber o meu sentimento pelo meu rosto. Isso! Eu estou feliz! E agora? E aí, descobriu? Isso! Eu estou triste! Estou chorando, né? Mas essa tristeza não é verdadeira. Não, não, não. Eu estou muito feliz porque agora nós vamos dançar e se divertir. E você aí de casa vai também fazer essa dança comigo. A dança do cara de quê? Responsável que está nos assistindo. Registre sua criança dançando comigo e nos envie para o telefone. Vou passar e está passando na tela da TV. 27-99-661-0143 Queremos ver a sua expressão! Solta o som, DJ! Cara de bravo, é o que vamos ver. Cara de bravo, todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Para de inteligente, todo mundo vai fazer. E continua fazendo. Cara de que? Cara de que? Para, 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 para Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer Cara de medo, é o que vamos ver Cara de medo, todo mundo vai fazer E continua fazendo Cara de quem? Cara de quem? Cara de quem? Todo mundo vai fazer Cara de apaixonado É o que vamos ver De apaixonado todo mundo vai fazer E continua fazendo Cara de quem? Cara de quem? Cara de quem? Todo mundo vai fazer Cara de dor de barriga É o que vamos ver Dor de barriga Todo mundo vai fazer E continua fazendo Cara de quem? Olha bem Paparão É A grande também tem Paparão Paparão Cara de quem? Cara de quem? Cara de quem? Todo mundo vai fazer Cara de sono É o que vamos ver Cara de sono Todo mundo vai fazer Cara de estátua É o que vamos ver Cara de estátua Todo mundo vai fazer Só mexe quando a música tocar Cara de quem? Cara de quem? Cara de quem? Cara de quem? Todo mundo vai fazer Cara de alegria É o que vamos ver De alegria Todo mundo vai fazer E todo mundo dançando Para 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 Obrigado.